Eu me chamo Vinícius, vim do Brasil, tenho 42 anos, sou enfermeiro formado no Brasil e vim para cá para trabalhar aqui no Quebec. Nós decidimos vir para cá porque nós desde 2015 já buscavamos informações sobre o Quebec, sobre as coisas bonitas, os lugares, parques, qualidade de vida. A diferença que a gente via na qualidade de vida aqui. Então, nós resolvemos apostar nessa mudança e buscar um perfil de colocação profissional para o Quebec, dentro da minha área de enfermagem. O lado positivo, tanto para mim, minha esposa e meus filhos, é muito grande porque aqui é uma cidade que a gente consegue criar nossas crianças, criar nossos filhos com tranquilidade. Tem parques para eles passearem, tem coisas para eles fazerem que são dentro da possibilidade financeira de cada família. E até mesmo para escolas, ótimas escolas gratuitas, meus filhos são matriculados em uma escola que é próxima da nossa casa. Eles vão praticamente sozinhos a pé, que é bem pertinho. Então, a possibilidade aqui de buscar cada vez coisas melhores para as crianças, para os nossos filhos, são muito grandes. Eu já vim acompanhando as divulgações do Quebec Antet, do Quebec Internacional, há muito tempo. E quando houve a primeira divulgação da área de enfermagem, que é da minha área, no Brasil, eu já logo fiz a inscrição. Foi em 2019. Nós fizemos a inscrição para recrutamento de enfermeiros para trabalhar aqui no Quebec. E o primeiro encontro foi em São Paulo, onde nós tivemos um encontro presencial. Eu conversei diretamente com a diretora de enfermagem, responsável pela contratação de enfermagem do hospital onde eu estou trabalhando atualmente. E lá a gente bateu um papo, conversou sobre as possibilidades de trabalho aqui no Quebec, sobre as possibilidades de trabalho no hospital. E eles fizeram uma avaliação do meu currículo. Foi esse só o primeiro encontro. Foi bem tranquilo, em francês, lógico. Então, por isso a necessidade de estar estudando, buscando aperfeiçoar no francês. Mas a gente teve aí esse primeiro encontro bem tranquilo, como bate-papo mesmo. Os outros dois encontros foram virtuais, foram via internet. Eu fiz um encontro virtual com a direção daqui do Quebec, do hospital onde eu trabalho, onde a gente teve questões na área de enfermagem. Foi feito um pequeno teste oral sobre questões de enfermagem. E depois tivemos um encontro para avaliação do meu nível de francês. Desde o primeiro momento, quando a gente começou a buscar, e eu fiz a minha inscrição online, porque a inscrição é tudo feita online, a gente não pagou nada. Então, desde que eu fiz a minha inscrição, eu comecei a receber e-mails do Quebec, tanto do Quebec Antetra quanto do Quebec Internacional, divulgando dicas, coisas que a gente podia fazer para facilitar a contratação. Como eu estava interessado em vir para cá, eu estava estudando já mais ou menos seis meses antes da entrevista do Quebec Antetra, do hospital. Então, eu já tinha um nível de francês básico. Eu conseguia me comunicar um pouco, tanto que eu conseguia entender bem na entrevista, apesar de eu não estar falando tão bem na época. Até hoje eu ainda estou melhorando. A gente precisa buscar cada vez mais uma melhora, tanto a família toda está envolvida nesse processo de mudança, onde o francês é fundamental. Mas, desde que eu comecei a trabalhar, eu notei um avanço muito grande no francês, porque eu acho que isso faz muita diferença. A gente tem que entrar já sabendo um pouco de francês, mas quando a gente começa a falar e ouvir francês todo dia, o avanço é perceptível. Eu estou gostando muito, porque desde que eu cheguei, eu fui muito bem acolhido, tanto na cidade de Quebec quanto no hospital onde eu trabalho. Os meus amigos de trabalho, os meus colegas de trabalho são 90% quebecoais e são pessoas excelentes de se trabalhar, ótima integração. As pessoas na rua são pessoas gentis, te auxiliam, te respondem tudo que a gente precisar. Você diz, ah, eu quero ir em tal lugar, a pessoa te ajuda e você tem aí uma segurança em andar, em fazer tudo assim na cidade de Quebec, porque a gente pode contar com a gentileza e com a facilidade de se integrar aqui na cidade. E também a integração aqui é muito facilitada, porque mesmo quando a família vem recém-chegada, às vezes não tem um carro, não precisa andar, às vezes, de ônibus. Aqui tem uma linha de ônibus que integra toda a cidade, a gente consegue sair de um lugar a outro facilmente. E também a gente tem aqui muita segurança, oportunidade de criar a família em um dos melhores lugares, onde tem natureza próxima, onde ao mesmo tempo que você está no centro da cidade, você pode estar em poucos metros aí de um parque ou de alguma área de natureza muito bonita, muito legal, para você e suas crianças se divertirem. Você que quer vir para o Quebec, quer vir para trabalhar ou para estudar aqui, tem ótimas oportunidades, boas universidades, bons lugares para trabalhar em todas as áreas. É só querer, buscar o seu sonho e correr atrás. É estudar muito francês, porque o que faz diferença aqui é o nível de francês. Basta querer e correr atrás do seu sonho.